Olá pessoal, vamos aqui para mais uma questão do Ennard, área de Físico-Química. Hoje nós vamos resolver a questão 20 do Ennard de 2014. E, bom, dando uma lida rápida nela aqui, a gente pode perceber que ela se trata de um entendimento da primeira lida termodinâmica e envolve também a compreensão de algumas formas de energia, tais como calor e trabalho. Dá para ver aqui também que nas alternativas tem que falar sobre a energia interna e também sobre o processo de expansão livre e que não há troca de calor com a vizinhança. Então, esses são assuntos que é bom a gente dar uma revisada para poder a gente desenvolver um raciocínio junto e resolver a questão. Ok? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a energia interna. O que é a energia interna? A energia interna é o somatório de todas as energias dos sistemas de estudo. Mas, como assim? Não entendi. Bom, a energia total, ela pode também adotar esse mesmo conceito e que ser o somatório de todas as energias dos sistemas de estudo. Só que para nós, químicos, o sistema de estudo químico são as reações químicas ou o comportamento de gases ideais, em que eles se comportam como pontos e o volume é desprezível. Então, não sofre influência da gravidade. Então, o campo macroscópico não influencia o campo microscópico. São propriedades distintas. Então, a energia interna acaba-se por valer desse conceito, por isso, porque despreza o campo macroscópico. Então, continua mantendo-se o somatório de todas as energias dos sistemas de estudo, só que apenas do campo microscópico. Ok? A energia cinética está associada a movimentos de rotação, vibração e tradulação das moléculas. A energia potencial microscópica está associada a atração e repulsão. Para nós, químicos, isso representa as forças inter- e intramoleculares. Tudo bem? E a energia em repouso está associada justamente à capacidade que eu tenho de converter toda a minha massa em repouso, em energia. Ok? Seria a energia inicial do meu sistema. A respeito da primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que é uma das principais leis para o químico e ela aborda sobre a conservação da energia. O conceito é o seguinte. O sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como calor ou trabalho. Uma forma mais simples de entender isso é que no sistema vai haver um ganho ou perda de energia. E essa perda ou ganho é compensada pelo ganho ou perda também do ambiente. Um pouco confuso? Vamos lá. Supondo que em 1 o sistema ganha energia. Então, automaticamente, eu posso raciocinar que houve uma perda de energia do ambiente. Ok? Porque há sempre uma compensação que essa energia não pode vir do nada. Ela está sempre vindo de algum lugar. Então, esse lugar é geralmente a compensação do contrário aqui, né? Do sistema e o ambiente, essa relação. Ok? Analiticamente, a gente pode pensar que a variação de energia interna é igual ao calor mais o trabalho. Ok? U é igual a D, cortadinho aqui, Q, mais T, cortadinho aqui, W. Ok? Agora, vou falar um pouco sobre o experimento de Joule, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o que é a expansão livre e vai nos dar algumas propriedades, algumas conclusões aqui interessantes para a gente resolver a questão. Ok? Então, vou falar um pouco sobre os elementos aqui, certo? Esse aqui é um sistema isolado. Não há trocas de matéria nem de calor com o ambiente. Aqui, nós temos um termômetro para medir a temperatura durante todo o processo. Nós temos um agitador. Nós temos água aqui, certo? Esse sistema está montado em uma água. No recipiente A, aqui, nós temos gás. Ok? Gás em quantidades pequenas para a gente associar ele a um comportamento de um gás ideal. Ok? No recipiente B, nós não temos absolutamente nada. É o vácuo. Ok? E separando os dois, a gente vai ter uma válvula, certo? E o experimento ocorre da seguinte maneira. Joule abriu essa válvula. E o que ocorre? Ocorre que o gás que está no recipiente A vai tentar se distribuir uniformemente. Então, ele vai adentrar aqui ao recipiente B também. Ok? E, com isso, ele concluiu três coisas a respeito. A primeira, não houve trabalho, certo? A fórmula de trabalho aqui é menos a pressão externa vezes a variação de volume. Ok? Só que, veja bem, a pressão externa aqui, para a qual o gás estava se expandindo, era zero. Porque o vácuo não tinha nada fazendo com que esse gás sofra resistência. Então, esse conceito a gente pode chamar de expansão livre. Ok? Expansão livre é uma expansão no vácuo. A segunda conclusão é que houve variação no volume. De fato, quando eu abro a válvula aqui, o gás tenta se distribuir uniformemente. Então, a gente pode dizer assim, pelo olho, que o volume foi duplicado nesse processo de expansão. E o terceiro é que a temperatura se manteve constante durante todo o processo. Ok? Durante todo esse processo não houve variação de temperatura. Então, veja bem. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação de energia interna é o calor mais o trabalho. Certo? Só que a gente viu aqui que não houve trabalho. Então, o trabalho é zero, porque a expressão ocorreu no vácuo. Ok? E se o meu sistema é isolado, significa que não vai haver troca de calor com um omínio. Então, esse Q também é zero. Então, zero mais zero, zero. A variação de energia interna nesse experimento de Jalo, onde houve uma expansão livre e não houve troca de calor com a vizinhança aqui, foi zero. Ok? Portanto, lembrar disso para a hora da gente resolver a questão. Então, vamos voltar aqui para a questão e tentar resolvê-la. Questão V. A termodinâmica é a área da química que se dedica ao estudo das transformações de energia. O entendimento da primeira lei da termodinâmica envolve a compreensão de algumas formas de energia, tais como o calor e o trabalho. A respeito da primeira lei da termodinâmica, avalia as afirmações a seguir. Primeira, a energia interna permanece constante independente de qual seja o sistema de estudo. Isso não é verdade. E nós vamos tentar justificar aqui o porquê. Ok? Supondo que a gente vai pegar aqui o modelo mais simples, estudado na termodinâmica, que é o modelo de gases ideais. Ok? O modelo de gases ideais. Então, pela teoria cinética dos gases, os gases ideais se comportam como pontos, com o seu envolvimento desprezível. A única energia cinética associada a eles é a energia de translação. Vou botar aqui a translação. Ok? Não há forças intermoleculares, então não há energia potencial nos gases ideais. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? Porque a energia interna aqui, como sendo somatória de todas as energias do mesmo estudo, se eu não tenho energia potencial e a única energia associada a cinética que é a de translação, a gente sabe que a energia cinética de translação para um gás ideal é 3,5 e RT. E é isso. A energia interna é justamente a energia cinética de translação. Ok? Agora vamos pensar em uma variação de energia interna, onde eu vario isso aqui. Ok? Se eu mantenho o T constante, então vamos lá. Se o T é uma constante, Então, a variação disso aqui vai ser zero. Vocês concordam comigo? Que a variação de energia interna, se eu mantenho a temperatura constante, é zero. Porque isso aqui tudo são constantes. Ok? Então, a única coisa aqui que vai me dar um resultado, caso eu faça a variação e tenha que mudar, é a temperatura. Se eu mantenho a temperatura constante, tudo isso aqui vira constante e constante menos constante é zero. Ok? No caso, porque são as mesmas constantes. Agora, se o T variar, então, se o T for diferente de uma constante, ou seja, se ele variar, aí o ΔU automaticamente é diferente de zero. Então, o que é que a questão ela está me dizendo? Ela está me dizendo que a energia interna permanece constante independente de qual seja o sistema do estudo. Isso é mentira. A gente viu aqui que a energia interna só permanece constante se o processo for o quê? Isotérmico. E a temperatura permanecer constante. Ok? Vamos para a próxima. A variação de energia interna de um sistema fechado é igual à energia transferida como calor e trabalho através das suas fronteiras. Isso é verdade, né? Isso é basicamente a descrição analítica da energia interna. Ok? Então, essa afirmativa está certa aqui. 3. Onde a variação da energia interna está associada ao trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Bom, essa afirmativa está certa e vamos agora entender o porquê, né? Porque, pelo período de termodinâmica, é bem intuitivo. É Q mais W. Ok? Ok? Se o processo é adiabático e Q é zero, então eu vou ter aqui que ΔU vai ser zero mais W. Então, ΔU vai ser exatamente o que está associado ao trabalho do meu sistema. Se o meu sistema sofrer ou realizar trabalho. Ok? Por fim, 4. É um processo de expansão livre, ou seja, uma expansão no vácuo, em que não há troca de calor com a vizinhança, ou seja, o sistema isolado. Olha aí o experimento de Joule. A energia interna do sistema diminui, a energia interna do sistema não diminui. A energia interna do sistema é constante nessas condições. É zero. As afirmativas corretas aqui seriam a segunda e a terceira, e a resposta certa aqui seria a letra B. Ok? É correto apenas o que se afirma em 2 e 3. Bom, essa foi mais uma aula. Curtem, comentem, compartilhem. E é isto. Até a próxima. Tchau.